O DJ Negatito Eu vou te apresentar, onde deixa pra quente É o DJ Negatito que entra na sua mente Esse cara aí, vai mandar essa O DJ Negatito é o rei das pererecas Novinha pega a visão, DJ Negatito te atravessa Ele é conhecido como o rei das pererecas O DJ Negatito te pega de um jeito certo Te pega de quatro e tá com piro de ferro Vem, 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 que encoörcha a xereca em mim Vem, coxa a xereca em mim Vou botar, vou botar, vou botar na tua tia Vou botar, vou botar, vou botar na tua tia Postura tua bucetinha, caralho que tambor é esse Postura tua bucetinha, postura tua bucetinha Caralho que estivou Faz história, 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 história a buceta dela Faz história, 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 história a buceta dela Eu neguei uma novinha que se amarrou na treta Joguei ela na cama e taquei pau na buceta Buki, Buki O DJ Negate é um soldado perigo Você gama, você gama e fica correndo atrás Você gama, você gama e fica correndo atrás Eu vou te apresentar um DJ Chapa Quente É o DJ Negate que entra na sua mente Esse cara aí vai mandar essa O DJ Negate é o rei das pererecas Novinha pega a visão, o DJ Negate te atravessa Ele é conhecido como o rei das pererecas O DJ Negate te pega de um jeito certo Te pega de quatro e tá com o piro de ferro Vem, 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 vem e coxa xereca em mim Vem, coxa xereca em mim Vem, coxa xereca em mim Mas história, 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 história História, 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 história A buceta dela Eu peguei uma novinha que se amarra na treta Joguei ela na cama e taquei pau na buceta Buki, buceta Buki, buceta Buki, buceta